A gente está aqui em Guaratinguetá para mais uma edição da Saracura Eco-Ram. Estamos precisamente na Fazenda da Esperança, um local belíssimo, com uma estrutura magnífica. E aqui na Fazenda da Esperança, a gente encontrou percursos diversos, com todo tipo de terreno e dificuldades, e isso para todos os níveis de atleta. Estradas, subidas íngremes, trechos de mata, trechos com travessias de rio, pastagens, tudo envolve um trail run ou pode oferecer. A gente encontrou em um belíssimo local de uma vez só. E é isso que a gente conseguiu programar três percursos para nossos atletas. E é isso que a gente conseguiu. E é isso que a gente conseguiu. E é isso que a gente conseguiu. Música A região aqui do Vale do Paraíba tem bastante montanha. Gostei bem de participar, conhecendo o espaço aqui, na verdade eu não conhecia, esse espaço da Fazenda Esperança, e me senti bem assim durante o percurso, o trajeto bem sinalizado, subidas boas, no geral, ótima prova, gostei muito. Em relação à dificuldade, o percurso curto de 4 km, ele ofereceu uma longa subida de aproximadamente 2 km, constantes, que botou a galera toda para ser desafiada mesmo. Uma prova bem difícil, principalmente o início, os dois primeiros quilômetros, muita subida, depois do segundo quilômetro, uma descida, porém, atravessar o rio, atravessar a lama, subir pedra, já tinha uma certa distância do segundo, consegui manter e conseguir chegar em primeiro, pela primeira vez, consegui ser campeão. Música Foi uma prova tranquila, muito boa, organização boa, achei que foi bem legal. No 9 km e 13 km, eles partiram para 4 km iniciais de subida, depois uma grande travessia de mata com 3 rios e uma longa descida. Música Essa água estava um pouquinho gelada, mas eu acho que fez parte, fez a aventura ficar, a prova ficar mais interessante, assim. As subidas também estavam, é, tem que gostar de subida para estar fazendo essa prova, então achei bem bacana. Voltarei com certeza na próxima, achei bem bacana mesmo, lindo, lindo lugar. Aqui também essa fazenda eu não conhecia, foi uma grata surpresa estar vivenciando esse momento aqui. Já para o 13 km, além dessa última descida, eles passariam também para o grande desafio da prova, o desafio da falésia, uma dificuldade extrema de chegar até o topo. Música 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 Cara, a prova foi bacana viu, muito desafio, muita subida, realmente foi uma prova de superação mesmo, gostei muito de participar. A organização foi excelente, em nenhum momento eu me senti perdido, os pontos de água foram bons, o apoio, a quantidade de staffs, foi tudo excelente, o local também muito bonito, foi muito bom. Casca grossa, muito técnica, as cordas ajudaram pra caramba, e que venham as próximas. Lauro, bora trazer mais gente para essas falésias. Primeira prova de montanha minha, nunca tinha corrido, percurso show de bola, valeu, ainda peguei o primeiro geral, que benção. Eu fiquei feliz de ter chegado em primeiro lá em cima, lá no desafio, ter ganhado esse tênis filé aqui, e parabéns ao organizador ali. A organização 100%, trecho lindo, parabéns. Muito bem organizado, te gostou da prova, um desafio muito legal, não perca a próxima etapa, vocês vão curtir muito, valeu. Gostei também muito da prova, prova difícil, mas valeu, ó, o Lauro, o Gustavo, o rapaziada do Saracura, tá de parabéns. Foi punk, viu? Nossa, terrível, das piores que eu já fiz. Muito alto esse morro, pior que a Xterra, pior que 28 praias. Deu uma canseira legal, mas não pensou. Brinquedinho novo, os treinos novos, vai. A prova foi fantástica, muito hard, gostei muito, foi uma prova bem desafiadora, mas valeu a pena, muito a pena. O percurso foi bem bacana, bastante subida, a trilha tava bem demarcada, e foi um percurso bem difícil, mas bem desafiador, eu vou dizer assim. Legenda por Srsson himself, Honestly, Srssonуш. Aemo de Pes. Legal! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri